Salve galerinha, bem-vindos de volta ao Guia de Pissas do canal do Tio Tomy Alexandre, onde é que eu tô hoje? Céu Heliópolis, aqui na Estrada das Lágrimas, São Paulo, Brasil, janeiro de 2024, vamos conhecer a pista nova aí, né? O bagulho deve tá. Vamos que vamos conhecer a pistinha. Na cara já, entrou no pico ali, ó. Já chegou. E aí, será que ficou da hora? Vamos fazer o test drive, né? Pista mais nova aí da cidade. Chambra, vamos andar, vamos andar que tá crowdinho. Tá crowdinho. Olha só que naipe, mano. Pista muito bem feita, ó o chão, lisão. Certo, vamos dar uma olhada aí, vamos conferir o que tem de legal aqui. Começa pelo quarter. Duas deltas, uma na sequência da outra, com corrimão e borda. Borda e descendo, subindo e descendo, né? Borda reta. Quarteiro extenso. Calombo pra pegar velocidade. Mais quarters, uma altura da hora pra prender, ó. Corrimão do solo também, muito bom. É importantíssimo ter corrimão do solo. Palquinho de solo também, bordinha ali, ó. Mano, pista completa, velho. Não tem nem o que reclamar. Escada. Escada também não é muito alta, mas é extensa. Vai dar pra prender várias manobras aqui. O chão é liso, dá pra se jogar com menos medo, né? Cê é louco. Pra completar o bolo, né, mano? Olha esse bolo, parceiro. E é isso, mano. Molecada que for aprendendo aqui, tá feito. Tudo certinho. Uma semicápsula aqui, que dá pra brincar de mini-ramp. Pra desbloquear as manobras aqui primeiro, depois vir pro bolo. Tá agora, né, pra ver se dá pra fazer algumas manobrinhas aqui. Tá meio cheio. Primeiro dia que a pista tá inaugurando. A galera tava muito ansiosa aqui, com certeza. Um grande presente. Que a cidade ganhou mais uma pista de skate completa. De alto nível. Pra nova geração aí. Principalmente os frequentadores aqui. Os frequentadores aqui do céu Heliópolis. Ganharam um presentagem. Vai ver muitas revelações aí. Muitos moleques novos aparecendo no game aí, certo? E é nóis, família. Valeu, eu tô desenvolvido. Confere aí agora o que eu vi, tá chegando. Aí, tô aqui com o meu mano Lucas, local. Certo? Vai, rapaziada. Certo? Local do Pico. Representa muito. É uma bomba agora. Pergou na porta do pé, na porta. É! Ah, moleque! Ih, assim que se anda no bolo, não filma! Ah, moleque! Vamos lá. 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 Vamos lá.